Esse é um registro interessante, que é um vaso de água mineral, que eu coloquei sal na água para criar artêmeas salinas. Observe que vocês veem aí larvas de mosquito e aqui é larva de mosquito está dengue mesmo. A água é salgada, eu coloquei sal, acho que 35 gramas de sal para cada litro d'água. Se vocês observarem, deixa eu ver, eu acho que a larva de mosquito já pegou bem, agora está a ver aqui a larva de, aqui ó, uma aqui ó, ó, não é? E vamos ver se a gente consegue ver as artêmeas salinas que estão sendo criadas aqui numa boa, desenvolvendo, aqui ó, acho que assim possivelmente dá para ver. É um negócio impresso, nunca vi isso. Água salgada e larvas de mosquito.